Gosto da opinião de vocês, gosto, valorizo, viu? Esse casamento cigano aqui, galera, já reagi esse primeiro episódio há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, é quase um ano atrás. Então, o que a gente tá fazendo? Eu vou reagir tudo de novo. Eu vou ter um efeito surpresa do mesmo jeito que eu não lembro de nada, de o que tava rolando. E a maioria das pessoas que estão aqui não viram. Sei lá, 99% das pessoas. Se 1% viram reagindo, devem ser os moderadores só. Então, vambora. Tudo que eu quero mostrar, que eu os aceito. Mas quero que eles me aceitem também. Pessoal, pode comer agora. Não é nojento, tá? Não é nojento. Inclusive, é maravilhoso o vestido que a Sondra faz. Ó, com minha vontade, que tá tranquilo. Não vai ter rever estresse agora. Meu grande casamento cigano. Vambora! É um estilo de vida diferente. A gente tem uma perspectiva diferente das outras pessoas. É diferente. Diferente. Murphy's Village é uma zona exclusiva de viajantes irlandeses. Cara, que isso? O tamanho da casa? Só cigano trilhardário? Que isso? E ao contrário do que acontece em outras comunidades itinerantes, eles moram em mansões no estilo de Beverly Hills. Pra um viajante irlandês, se casar com quem não é da comunidade é muito raro e é um absurdo. Caralho! Xenofobia come solta aí! Não, você não é um viajante irlandês. Você é brasileiro. Passa daqui. Bill é um viajante irlandês disposto a riscar a ser odiado pela sua comunidade, casando-se com uma não viajante. Se você viaja muito, você tem uma chance. Se você é simplesmente uma pessoa caseira, não é bem vista por eles. A gente é de dois mundos diferentes. Na comunidade viajante, não querem que o Bill se case comigo porque eu não sou uma deles. Nossa, eles são podres e ricos. O grandão é o viajado, então. Minha mãe um dia veio falar comigo e disse que uma família tinha oferecido a filha deles pra eu me casar. Minha família queria que eu aceitasse. Era pra eu ter me casado. Mas eu não aceitei porque eu não amava menino. Casamento Arranjado, as horas da vida. Esse programa é filmado em 2008, 2009. Então a filmagem é meio antiguinha assim mesmo, mas dá pra ver, viu? É, enfim. Tamara entrou em trabalho de parto e o bebê pode nascer a qualquer momento. Na cultura viajante, é um tabu que o homem assista ao nascimento de seu filho. Rapaz, jogando o jogo da cobrinha no celular. Olha só a start-up ainda. Pô, também tá em trabalho de parto. Não, deixa eu ver, tô quase vencendo. Criar e educar as crianças são deveres da mãe. Viu só? Tá na mão de vocês. Mas também não sei, né? Eu acho que é vantagem não deixar ele educar muito. Eu olho pra cara dele, não sei. Você tem medo? O que vai ensinar pro filho dele? Tamara convenceu Bill a acompanhá-la. Mas velhos hábitos não mudam tão facilmente. Ai, meu Deus. Mano, olha isso, velho. Facebook, eu vou avisar todo mundo que meu filho tá nascendo. É isso que se deve fazer quando tua mulher tá em trabalho de parto, sofrendo com, sei lá, dilatação de 30 centímetros. Vai, moxa. Isso, vai, mais um pouco. Continua, vai, continua aí, tá vindo. Abre os seus olhos e olha pra baixo. Esse é o seu fio. Aí, ó, deu certo. Tá, deixa eu reagir de uma forma melhor isso daqui, ó. Acho que vale a pena. Vai! Vai, moxa. Vai, mais um pouco. Continua, vai, continua aí, tá vindo. Ai, continua. Vai, bicho. Porça. Nasceu, viu só? É, faz diferença. Eu nem acredito que ele é tão bonito, eu não acredito. Eu tô impressionado, tá? Eu tô sem palavras agora. Tem cara de joelho, igual todo bebê. Assim como todos os bebês. Mas, enfim. Cara, de joelho, às vezes, é o que ele realmente não tem uma segurança de se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou bonito. Meu filho realmente é mais bonito. Eu concordo. Então, a única coisa que mantém a cultura viva. Sem a nova geração, não existe nada. Ah, ele nasceu, belezinha. Os olhos abertos, belezinha. Eu tenho muita vontade e eu tô ansiosa pra fazer parte dessa comunidade. Por quê? Eles são ricos pra caçar. Tô ansioso também pra morar nessa casa de 30 cômodos. Nossa, Oca, você tá chamando ela de interesseira? Não. Tô falando que eu falaria no lugar dela. Ela não tá acostumada com a nossa cultura porque não nasceu aqui. Se ela se sair bem no nosso casamento, as pessoas que vão estar na festa vão ver que ela se esforçou. Sai! Isso não morreu, não. Fica cutucando eu aqui. Para de me cutucar. Deve ser um mosquito, pessoal. Ele fica batendo as duas pernas. As cerimônias para inúmeras pessoas têm vestidos de cair o queixo. Olha só, só vestido lindo. O amor dela vai impressionar esse lugar. É um jeito de afirmar. Eu sou melhor que você e a minha família também. Que comunidade saudável. Parece a sociedade. Todo mundo aqui quer ser o número um. Todo mundo se importa em se casar, em dar uma festa bem grande. Fazer o seu nome ser lembrado. Se eu sentar pra cacete, é isso. Como não viajantes, os pais da Tamara não aceitam bem o fato de sua filha tornar-se o centro de um espetáculo. Existe um choque de culturas muito grande por aqui. Ah, galera, eu vou falar uma coisa. Vocês podem achar ruim comigo. Nossa, Oca, você tá com preconceito. Tá cheio de dedos. Mas eu não acho bonito, não. Não acho bonito aquele monte de lantejoula, não. E outra coisa. Falando sobre coreografia em si, ele só tem aquela coreografia assim, ó. Todos os previews que eu vi, mesma coreografia. Eles fazendo só cinco braços. Eu acho que podia variar. Podia fazer um espetáculo diferente. Eu sou mais discreto. Não é questão de preconceito. Respeito. Bó fazer a festa desse jeito. Eu não faria. Sente pra fazer o rebolado ou ainda não. Porra, a Prix mandou 50 conto, galera. Aí não dá. Deixa eu colocar até uma música romântica aqui. Meu Deus do céu. Porra, pessoal. Pagaram 50 conto pra fazer isso. Como é que eu não vou fazer? Se mandar a senha, eu danço isso assim, só que sem... Não, não sei não. Daí não. Para criar o vestido de casamento perfeito, Tamara vai direto à fonte. A janela tá torta aqui, né? Vocês estão com toque, né? Tá mais alta aqui, né? Vai continuar assim. Com certeza. Você quer impressionar as pessoas, né? Você quer uma coisa diferente que impressione as pessoas. Que elas não acreditam. Uma coisa espetacular, vai. Veste uma nave da Xuxa. Os homens trabalham pras mulheres. Praticamente não fazem nada. Cuidam dos filhos. A função do homem é ganhar dinheiro pra mulher gastar. Olha só, cuidar dos filhos é não fazer nada. As mulheres não fazem nada. Só tem que cuidar da casa e dos filhos. O homem que trabalha com vap na mão. Caralho. Os irlandeses passam a maior parte do tempo trabalhando longe de casa. Os homens trabalham pras mulheres. Pessoal, vocês não entenderam o contexto. Eu acho que criar filha é o pior. Todos os trabalhos é o mais difícil. Não é pior, desculpa. Mas é o mais difícil. Eu não vou fazer nada pra organizar o casamento. É coisa de mulher. Eu só vou ficar dançando e fazer o que ela mandar. Caralho. Do nada. Será que vai ser de sunga pra colocar dinheiro? Quando o assunto é... Aí, é Sondra. Graças a Deus, galera. Essa mulher tem um talento. As mulheres de Murphy's Village já têm o telefone da costureira cigana Sondra Chelly na discagem rápida. Que maravilha. Eu, que não sou o público-alvo, quero usar um vestido desse. Acho até que eu vou me adiantar e dar um pulinho aí em bosto. Só pra ter certeza que o vestido tá perfeito antes de você mandar pra cá. Maravilha. Vamos lá. Eu vou usar bastante tule em um véu de vários metros. Eu também vou usar penas e cristal. Lindo, lindo. É isso. Usa garrafa pet reciclável. Tá em alta também. Usa CD, dá brilho também em CDs antigos. Reflete, faz uma cor roxa, verde. O vestido pode ser o sucesso ou o fracasso de alguém. Se não estiver legal, ele vai virar motivo de piada. Não tá lindo. Vambora, confia. Ela tá achando que se o vestido não ficar perfeito, ela vai acabar com a chance de se tornar uma viajante. Olha, é sério. Eu posso ter um ataque cardíaco e morrer se ele não ficar perfeito. Olha só que responsa essa Sondra, viu? Sorte que é a Sondra Chelly. A melhor estilista do mundo. Se ela chegar aqui e não gostar, eu acho que vou ter um ataque. Todo mundo vai morrer, então. Tá uma bosta. O vestido, na verdade, é um serial killer. Ele mata as pessoas. Ela procurou a costureira cigana Sondra Chelly para encomendar um vestido de noiva de fazer cair o queixo dos moradores de Muffysville. Ó, que vestido maravilhoso. Que isso, hein? O vestido da Tamara é muito bonito. Ele vai brilhar bastante. Vai ser uma loucura. Se não ficar o vestido mais bonito de casamento, pelo menos na escola de samba, pode ser que garanta aí um 10. Imperatriz Leopoldinense, 10. Sondra Chelly, 20. Está pronta? Tô. Um, dois, três. Tem brilho bastante? Que maravilhoso. Chora, não. Ficou lindo. Ah, que bom. Toda mulher merece um vestido lindo e você também merece. Muito obrigada. Graças a Deus. Parece que eu tô triste, mas não tô. Eu tô feliz. A gente também tá feliz demais. Olha, meu sonho. Ficou incrível. Eu tive uma ideia pro véu, até meio diferente. Eu resolvi aplicar no tule. Ah, esse é o detalhe. Eu sabia que tá faltando alguma coisa. Ah, que maravilha! É isso que tá faltando. Perfeição existe. Satisfatório demais. Quando você vê uma coisa bonita, assim. Que seria legal usar a inicial do sobrenome do marido. Então eu bordei uma letra M gigante na parte de baixo do véu com cristal esvaróvis. Nossa, ficou... É M de marido ou não? É Maurício ou Mário. A Tamara queria um visual meio Hollywood. Queria um vestido meio Katy Perry. Mas fizemos um estilo da Tamara. Ficou bem parecido com a Katy Perry. Parecendo uma boneca dentro da caixa. Tá bem legal. Ah! Ah! Que linda! Eu nunca trabalhei para um casamento viajante com uma noiva não viajante. Ó, a coreografia é simples. Qualquer um consegue fazer isso daí. Eu performaria melhor. Sabe, se a Tamara for persistente, ela realmente quer muito isso. Ela vai ser viajante pra vida toda. Eles vão aceitar. Viajante, pra quem não entendeu, existe uma comunidade nos Estados Unidos que são os ciganos irlandeses, que são chamados de ciganos viajantes. Eles são extremamente ricos. A Tamara não é uma cigana viajante. Ela não é de dentro da comunidade. Ela, na verdade, conheceu o viajante, que é o noivo dela, e trouxe ela pra dentro da comunidade. Mas não é aceito isso. Não é feito de bom grado pelas famílias ciganas. Não é uma coisa comum lá, entendeu? Resumindo, a Tamara é pobre. A Tamara é pobretona. Ela não tem 50 milhões. Ela tem 5 milhões apenas. A festa das joias é um dia em que a mãe da criança exibe todas as roupinhas e joias do bebê. Que lindo. Olha só que roupa maravilhosa. Esse bebezinho. O próximo passo do plano de Tamara é encomendar um pôster gigantesco de Jackson para ser exibido no gramado em frente à sua casa. Ah, é isso. Tudo bem? Sabia que tá faltando alguma coisa. Vamos. Tudo e com você? Tudo ótimo. Bonita foto, né? Gostei da moldura. Bem bonito. Tive essa ideia aqui de colocar essas faixas com prismas e moldurando toda a... Nossa, ficou maravilhoso. Eu, na verdade, gostei muito. Tem bastante pedraria, cristal. Não adianta vocês falar. Ó, eu vou falar o seguinte pra vocês. Eu não me sinto mal de julgar e apontar. Ah, não julguem. Olha, é pecado. E o cara... Quato. Em 24, acabou, né? Acorda pra vida, pelo amor de Deus. Eu aceito. Eu não vou simplesmente faltar com respeito. Mas eu acho que assim, na minha vivência, eu acho um exagero muito grande, entendeu? Mas a gente vê vestido de festa, vê um monte de coisa. O próprio carnaval mesmo é basicamente isso. Só que carnaval pra eles é uns 12 meses. Por isso que, enfim, causa um pouco de revertério aí. Um pouco de exagero. Geralmente, menos é mais. Mas em se tratando dos viajantes, mais é mais. Eles gostam de tudo bem grande. Normalmente, menos é mais. Até eles sabem disso. Não, mas viajante, mais é mais mesmo. E quanto mais, mais. Borda de prismas. Essas pessoas que vêm como estrelas, eu posso dizer assim. Filho é a maior estrela da vida deles. Não, galera. A gente julga as coisas, mas quando a gente fala de comportamento, essas coisas é estilo de vida deles, né? Daí pra virar um tipo de, sei lá, de preconceito maior e de simplesmente a galera torce o seu nariz com isso. É aqui, ó. É um estrago de dedo. Mas enfim. Acho brega. Falei. Ah, tô leve. A tradição viajante diz que a riqueza deve ser passada às gerações mais novas. Presenteará com um anel da família, com um cheque e com um Rolex dourado. Cara, quanto que vale isso? Tamara, for aceita pela comunidade, Bill Senior também dará sua casa ao filho para que Jackson seja criado. No seio do vilarejo. Foda-se. Dá essas roupas de lantejoula pra mim que eu também quero ganhar uma casa. Pode dar aí, eu vou vestir esse negócio. Dá aqui. Ganhou um Rolex, ganhou uma mansão. Se isso for o preço, vale a pena. Como é que não? Eu vou ser o Gypsy King, o maior cigano de todos. Olha essas iniciais. Que lindo. Já nasceu MC. Gypsy Baby. Para a festa, Tamara seguiu a tradição viajante ao exibir uma foto enorme de Jackson no jardim. Fô lindo. Meu Deus. Vou ficar com o Jackson. E como eu nunca fiz isso na vida, vai ser meio difícil pra mim. Eu tô meio assustada. Eu também, eu também. E é a primeira vez que ela faz uma coisa do tipo, que a pessoa ficaria nervosa nessa situação. Essa garcantilha não dá, pessoal. Dá bonito a garcantilha. A festa das joias tem um significado cultural bastante profundo. O Jackson vai ser apresentado para a comunidade como um... Pessoal, até perigoso. Isso daí você derrapa nas lantejoula. Não tem firmeza. Você derrapa no estraiz. Você vai pro chão. Sorte com o nenenzinho, né? É bebezinho de colo, mas é um perigo. Porque acham que os filhos vão ser bem cuidados. Tá ótimo. Mas, vé... É um Michael Jacksonzinho. Se eu der a melhor festa aqui, essas pessoas já viram em muito tempo, elas vão sair comentando. Vai comentar pra cacete. Como é que não? Vai render comentário pra caralho. Linda festa. Aqui a gente garantiu já. A festa das joias de Jackson começou a quatro horas, mas poucas mulheres de Murphy's Village compareceram. Flopou, flopou, flopou pra cacete. Sabia que ela tinha que ter decorado a frente da casa com mais lantejoula. O pessoal não viu, passou despercebido. Discreto demais a entrada. Nossa, esse quadro ficou tão bonito. Ah, será que é o lado? Às vezes se mudasse pra esse lado, a maioria das pessoas deve vir do lado esquerdo pro direito, né? Tá ótimo.